Como assim você tem um carro rosa, rosa de gay, rosa de menina, ah você é boiola, como assim você prefere viajar, curtir sua vida, dar um rolê na Europa, dar um rolê nos Estados Unidos, viajar, curtir, viver, do que treinar, fazer dieta e ficar nisso? Como assim você prefere isso? Nossa, você não treina perna, nossa, você não treina braço, panturrilha, nossa, como assim você tá usando shorts colorido pra treinar? Nossa, esse tênis seu colorido é de menina, nossa, por que isso? Por que aquilo? Nossa, para com isso, ah, 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 e aí galera, vim aqui pra pedir, peço desculpas pra vocês, desculpas pra vocês, desculpa novamente pra vocês, vim aqui dizer que nosso canal esse mês completou um milhão de inscritos, nunca pensei que eu ia chegar nesse número, um milhão, nunca imaginei que eu ia chegar nesse número, um milhão, e eu vim aqui falar com vocês a responsabilidade que é esse número, um milhão de pessoas me conhecendo, né? Um milhão de pessoas sendo inscritas no meu canal, hoje, YouTube, Facebook, Instagram, tá quase beirando esse número, Instagram tá com 915 mil, o Facebook, onde eu comecei tá 900 e pouco também, 700 e pouco lá, e todas as redes sociais estão chegando nesse número, velho. Eu lembro eu, nunca imaginei que eu ia chegar nesse número, desde sempre, eu gravo vídeo porque eu gosto, porque eu amo, porque eu tenho a facilidade de pegar a câmera e gravar, nunca gravei vídeo pensando em ganhar dinheiro, nunca gravei vídeo pensando em patrocínio, patrocínio, velho, que que é isso, velho? Quando eu pensava em gravar, sei lá, só queria gravar, sei lá, qualquer intenção, mas nunca pensei em dinheiro, nunca pensei em fama, nunca pensei em nada, velho, até esses dias eu não ganhava dinheiro com isso, até esses dias eu era meramente um cara que fazia a mesma coisa, e o mesmo pensamento que eu tinha quando eu tinha um inscrito, né? Então hoje, o canal tem um milhão, hoje o canal é uma empresa, e eu tenho o mesmo pensamento que eu tenho desde o vídeo 1, eu gravo vídeo porque eu quero, eu gravo vídeo porque eu gosto, eu não finjo ser, que eu não sou, pra agradar vocês, tudo que eu posto aqui pra vocês, fellas, é porque eu gosto, é porque eu me sinto bem gravando, e eu sou uma das pessoas mais julgadas no YouTube, velho, nesse ramo de musculação, simplesmente porque eu sou eu, eu não me finjo atrás dessa câmera, eu não sou uma pessoa que, pô, vou me vestir bem pra chamar atenção do público, pô, vou ter um carro azul pra chamar atenção do público, porque o público gosta de carro azul, porra, eu vou fazer isso porque o público vai gostar? Não, galera, eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero, se tá tendo repercussão, se chegamos a um número de um milhão, é porque vocês gostam realmente de mim, da minha pessoa que tá aqui, que é o Thiago, vocês gostam do Thiago, porque a pessoa que vocês estão vendo aí é o Toguro, mas é uma só, fellas, eu não finjo ser, não gravo vídeo, porra, fazendo coisa que eu não quero fazer, velho, se eu tô aqui, hoje meu patrocínio não me breca de eu falar o que eu quero, hoje meus patrocinadores não me brecam de eu expor alguma coisa, então tudo que eu sou hoje, fellas, sou eu realmente, eu, então eu sou muito julgado por isso, sou julgado porque eu gosto de viajar, sou julgado porque eu gosto de fazer tatuagem, pô Toguro, você fez uma tatuagem do vingador, pô Toguro, você gosta de errer, pô Toguro, você fez uma tatuagem na cabeça, seja diferente no olho, seja diferente, seja diferente, seja diferente, pô Toguro, você tem uma verruga no nariz, porra, preciso tirar essa porra aqui, velho, não tenho tempo pra tirar isso, velho, vim aqui falar pra vocês, mano, desculpa, peço muitas desculpas, tá sendo difícil pra mim, eu vim aqui falar sobre a responsabilidade de ter um milhão, os benefícios e os malefícios e o que é ter um canal com um milhão de pessoas, né, o que é o Toguro hoje, o Toguro hoje é um menino de muita responsabilidade, eu recebo muita pressão, velho, de todos os lados, velho, patrocinador, pessoas na rua, comentários, é fácil lidar com isso, não é, Eu, às vezes eu fingo ser forte, pra mim mesmo, mas cara, às vezes você tá triste, eu sou uma pessoa normal, velho, tenho problemas, tenho dívidas, tenho mulheres, tenho traições, problemas de mulheres, tem, porra, problemas, eu tenho problemas igual vocês têm, velho, vizinho, tenho problemas de pai, família, e às vezes eu não tô num momento bom, mano, e às vezes eu abro meu Instagram e vejo aquelas pauladas, pô, teu carro é rosa, você é idiota, você é isso, você é aquilo, você pá, eu apanhando, às vezes eu fingo que eu sou forte, velho, mas às vezes eu durmo me achando forte, mas eu não sou forte. Tá sendo difícil pra mim, é difícil pra mim, é muita responsabilidade, hoje eu não consigo ir a um shopping e curtir um filme sem tirar uma foto, o problema não é a foto, eu não, galera, o que eu vou falar daqui pra frente não é coisas que eu tô falando, mentindo pra vocês, não é coisas que eu tô falando que eu não tô curtindo, eu tô falando coisas que realmente acontecem comigo, hoje, atualmente, tô guro. Galera, às vezes eu tô treinando, coloco fone de ouvido, tô na minha, do meu êxtase do treino, velho, no êxtase da droga, do estimulante, do pré-treino, tem pessoas que tiram meu fone e puxam assunto nada a ver, às vezes eu tô no êxtase do meu rolê, final do ano, tô louco, bêbado, pá, vamos ver um exemplo aí, aconteceu em outubro, sei lá, dezembro, no êxtase do rolê, tô guro loucão, tô guro no êxtase, chegando na minha mais nave do rolê, tentando esquecer todos os problemas, hoje eu vou pá, a mina dando moral, daí a pouco, tô guro. Sua mãe morreu, né, pô, tá, morreu, né, pai? Aí eu, mano, depois eu penso na minha mãe, eu não quero pensar agora, velho, eu penso todos os dias, né, no momento que eu tô na êxtase do minha vibe, vou pegar a mina mais gata do rolê, tô guro. Sua mãe morreu, né, mano, o cara começa a chorar, velho, acredita nisso, fellas. Isso é um exemplo, mano, nesse dia, velho, eu tirei, tirei trilhões de fotos, não consegui curtir o rolê, acabei não ficando com a mina gata, acabei não curtindo o rolê, acabei até saindo mais cedo, hoje eu não consigo curtir uma festa legal, hoje eu não consigo ir no rolê e me ficar de boa lá. Tipo assim, não tô falando mal disso, velho, você tá falando coisas que acontecem comigo. Hoje, tipo assim, tem dia que eu saio, eu não quero falar com ninguém, tô estressado, que nem hoje, hoje foi um dia difícil pra mim, eu fui no banco, mó BO lá, resolvendo o BO, acabei errando o caminho do banco, que o banco era longe, meu carro tava parado, eu tava tentando falar com a gerente do banco, vai fechar o banco, e mano, o cara bate no meu ouvido, pá, 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 aí eu, no êxtase da, tipo, eu acabei tratando mal o cara, falei, irmão, tô meio ocupado aqui, desculpa aí, ele, não, 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 vamos bater uma foto, tipo assim. Às vezes eu tô na faculdade, mandando um áudio pro patrocinador, mandando um áudio pra alguém, o cara tira meu celular assim, pô, tô cura você, galera, não tô falando mal, é coisas que acontecem comigo, por isso que eu tô aqui pra pedir desculpa pra vocês, falas. Se em algum momento eu fui rude com alguém, se em algum momento eu for rude com alguém, se em algum momento eu perder a linha, porque, galera, tá sendo difícil pra mim. É muito difícil, eu sou um cara muito educado, eu sou um cara que jamais vou tratar mal um seguidor, eu sou um cara que jamais vou tratar mal um amigo, eu vejo vocês como meus amigos, se vocês são as únicas pessoas que eu tenho na vida, jamais eu vou tratar alguém mal. Mas, galera, cada dia mais, quanto mais, eu nunca pensei que eu ia chegar em um milhão, velho, nunca pensei que eu ia chegar em um milhão de pessoas, nunca pensei que eu ia ter essa responsabilidade. Hoje o canal, hoje o Toguro é muita responsabilidade, é muita pressão em cima do Toguro, é muito difícil, por isso eu vim aqui pedir desculpa pra vocês, falam. Culpa da pressão tá sendo difícil, tô tentando ser forte, tô tentando ser homem, tô tentando, mas é muito difícil. Vocês não imaginam o que é sair na rua e hoje eu consigo tirar, sei lá, 15, 20 fotos. Eu recebo muita paulada nos comentários, paulada de tudo quanto é lado, eu não posso errar, eu não posso ser eu, cara. Por que você não fez isso, Toguro? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo? Por que você não é assim, assado? O público maromba, algumas pessoas marombas, são muito difíceis de lidar, são as pessoas, algumas, né, são as pessoas muito machistas, são as pessoas que acreditam que o eu deles, a verdade deles, a crença deles é a verdade absurda. Então, se o Toguro faz alguma coisa, se o Toguro mijar sentado, Toguro é errado, Toguro é o lixo humano, simplesmente porque eu mijo sentado, quero mijar sentado, simplesmente porque eu tenho ET, você curte tatuagem de carpa, simplesmente porque eu tenho um carro rosa, porque eu gosto de rosa, porque eu gosto de, sei lá, porque eu tenho carro rosa, o carro é meu, tá pago, pintei o carro de rosa, Toguro é gay. Se eu for gay, fala pra mim, se eu gostar de piroca, se eu gostar dessa porra, e aí? Não gosto, mas se eu gostasse, porra, velho, homofobia, velho, é zoado, brother. Se eu gostasse dessa porra, se eu fosse menina, ai, gente, se eu fosse, velho, tipo assim, se eu gostar de rosa, qual o problema, brother? Galera, só vim aqui pra falar, quem você está assistindo sou eu, é o Toguro aqui, eu não finjo ser alguém, velho, não finjo, não consigo, tudo que eu gravo é porque eu quero gravar, tudo que eu posto é que eu quero postar pra vocês, então eu recebo muitas críticas por isso. É legal ter um minão? Legal, tem diversos benefícios, hoje eu vivo do canal, hoje o canal é patrocinado, hoje eu tenho uns oito patrocinadores, hoje eu consigo ter parceria, vamos citar, a Z4 foi pintada gratuitamente, eu faço algumas viagens, parceria de patrocinador, eu consigo em algum rolê, a maioria dos rolê que eu vou não pago, ganho o Guaraná Zero, ganho o que eu preciso, academia eu não pago, é legal, porra, legal pra caralho ter um minão de seguidor, é legal pra caralho ser o Toguro, né, mas eu vim aqui pra falar pra vocês, é muito difícil, hoje eu tenho uma responsabilidade, eu vou na rua, tem pessoas me olhando, não posso chutar, ó, tretar na rua eu não posso mais, nunca puja, né, eu nunca vou brigar com alguém mais, dar um soco é alguém, porra, posso apanhar, tem que ficar quieto, tem que bater quietinho, porque se eu bater, igual na internet, as pessoas me alopam, um exemplo, Toguro, você não treina a perna, aí eu vou olhar o Instagram do cara, o cara é um, tem nem foto, aí eu brinco, porra, mano, você é ator da Globo, parabéns pela sua beleza, você é muito lindo, muito bonito, muito cheiroso, cara, sua perna é muito linda, eu já sou errado porque eu fiz essa brincadeira, velho, então eu tenho que apanhar, hoje em dia eu tenho que apanhar calado, eu poderia responder muitas pessoas com coisas feias, né, velho, coisas simples também, muita gente comenta, porra, seu carro é rosa, porra, tem um carro, vou trocar ele daqui a pouco, eu quero chegar na Lamborghini aqui, eu vou chegar, entendeu, eu não posso responder assim, porque a galera vai, ô, tô se achando, uma outra coisa, pô, Toguro, você tá viajando, e o shape, eu falo, cara, eu tô viajando porque eu gosto de viajar, eu gosto, é legal tá aqui, você queria tá aqui também, porra, tá me zoando porque fala de shape, 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 mas porra, mano, vamos curtir a vida, eu não posso responder assim, é muita responsabilidade em cima de mim, por isso que eu vim aqui pedir desculpa pra vocês, é muita responsa, hoje eu tenho que ser um pai de família com um novo, tipo assim, eu tenho que aguentar calado, não posso responder ninguém, não posso maltratar ninguém, não é que eu não posso ser vocês, eu não posso ser uma pessoa normal, tem que apanhar calado, recebo muitos comentários, eu queria comentar, muitas vezes eu vou no direct da pessoa, eu falo, irmão, você comentou isso, certo, mas não é bem assim, mesmo assim a galera não aceita, hoje eu sou criticado porque eu não consigo responder direct, eu não visualizo a mensagem, eu recebo mensagem de, pô, você é mala, você é desumilde, galera, hoje em média eu recebo mil e poucos directs por dia, mais que isso, hoje eu recebo trezentos e-mails por dia, eu não consigo responder e-mail oi, tudo bem, desculpa galera, eu não consigo responder e-mail assim, porque eu só respondo oi, beleza, tudo bem, hoje eu sou um só, mal consigo estudar pra minha faculdade, mal consigo organizar um vídeo, mal consigo editar um vídeo, então eu peço muitas desculpas, sou uma pessoa só, tô com um problema pra organizar minha vida, tô procurando uma pessoa pra me ajudar, minha agenda, pra ajudar, meu site que tá largado, perdemos a funcionar aí, meu site tá funcionando, meu primo que tá tomando conta, mas se não for eu, o site não vai, então o site tá no estoque atrasado, preciso produzir mais, é difícil, muito difícil, muita pressão em cima de mim, tô muito feliz que hoje o nosso canal chegou ao milhão pra caralho, vai, vou ter uma comemoração sim, tô vendo de organizar um jogo de futebol, time Toguro versus time Binlada, Binlada joga bola, velho, então vai ser um time meu versus time do Binlada, aberto ao público, vai ter churrasco, mano, eu sou povão, velho, eu sou favela, não tem como fazer uma festa fechada igual os artistas fazem, igual os youtubers fazem, eu posso até fazer, mas vai ter uma festa favela, onde vai ter churrasco, onde vai ter comemoração, vai ter camisa brinde pra vocês, mano, eu tô aqui hoje, sofrendo essa pressão graças a vocês, eu não tô aqui reclamando, galera, tô aqui falando a realidade, que tá acontecendo comigo, tô falando que tá uma pressão, eu tô aqui pedindo desculpa, se às vezes você me trombar no rolê e eu tiver com aquela cara de morto, porque às vezes você chega em mim e você acha que você é a primeira pessoa que chegou em mim pra falar alguma coisa, mas muitas vezes eu tô no rolê e você já é a décima pessoa a falar da porra da minha mãe, velho, às vezes eu tô no rolê pra esquecer tudo, eu não consigo esquecer daquela véia, não tem como, então ainda tô sofrendo por ela, muitas vezes eu tô no rolê e a galera, sua mãe, pô, pô, perdi, velho, e os caras, tipo, é ruim, claro que é ruim, velho, porra, é isso, é aquilo, então, galera, o que vocês estão vendo aqui é o Toguro, eu tô aqui me desabafando com vocês, não é um problema, né, mas é o que eu passo, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como algo difícil de ser lidado, porque tem dias que eu saio de casa, muito triste, muito compromisso, é faculdade, já tô recebendo pressão da faculdade, e muitas vezes eu não quero falar com ninguém, pô, só quero ir pra faculdade, que nem, às vezes eu tô indo atrasado pra faculdade e diversas pessoas me param do trâmite, de eu sair do carro e ir pra faculdade, pô, Toguro, eu quero só subir pra minha sala, e, às vezes, eu não consigo falar, pô, irmão, eu tô atrasado, às vezes eu tenho medo de falar isso, pô, irmão, eu tô atrasado, eu preciso ir, e a galera achar que eu não quero falar com ela, eu não sou assim, velho, mas eu tenho que ir pra aula, assim, entendeu, o problema? Então, galera, eu vim trazer a realidade pra vocês, se vocês me virem no rolê, me virem pela rua, e eu falar, galera, eu tô meio ocupado, que nem hoje, eu tava atrasado pra ir ao banco, o banco ia fechar, o cara bateu no meu ouvido, não sei se ele entendeu errado, eu falei, irmão, desculpa aí e tal, acabamos batendo a foto, mas eles saí correndo, nem mais pra falar sobre isso, esses abafos, eles são, que é ter um milhão de seguidores, mano, tamo junto, galera, logo menos vai ter vídeo aí, atualizando o diário pra vocês, sempre vai ter vídeo pra vocês, vídeos de diário aí, queria agradecer a todo mundo que tava junto, todo mundo que tá acompanhando, é nóis, felas, valeu!